Se o Real Madrid conseguir conquistar algum título nessa temporada, ela deve ficar conhecida como a temporada dos milagres de Carleto. O que Carlo Ancelotti está fazendo com este Real Madrid e os resultados que ele está alcançando, tendo o departamento médico como grande protagonista da temporada do Real Madrid, é realmente incrível. Nessa temporada, 16 dos 23 jogadores do elenco do Real Madrid já se lesionaram uma ou mais vezes durante essa temporada, ou seja, desde agosto. Desde o dia 1 dessa temporada, desde o primeiro jogo, o Ancelotti não pode contar com um dos pilares desse time do Real Madrid, Thibaut Courtois com uma lesão de ligamento cruzado no joelho. Courtois se lesionou antes mesmo da temporada começar. No primeiro jogo da temporada, Ancelotti perde o seu zagueiro mais regular nos últimos tempos, militão, também com uma lesão de ligamento cruzado. Alguns jogos depois, perde a Laba, o seu outro zagueiro titular, de novo com uma lesão de ligamento cruzado. Ou seja, o Real Madrid está jogando muito boa parte, para não dizer quase toda a temporada, sem o seu pilar defensivo, sem o seu goleiro titular, que é um dos melhores goleiros do mundo, e sem a sua dupla de zaga titular campeã na última Liga dos Campeões do time em 2022. Além disso, Ancelotti está tendo problemas em outras linhas do campo também. Já teve momentos que não pôde contar com nenhum dos seus volantes? Já teve momentos que não teve nenhum zagueiro à disposição, como aconteceu no jogo contra o Girona? Precisou enfrentar, naquele então, o melhor ataque do campeonato espanhol, sem nenhum zagueiro à disposição. E mesmo assim, o Real Madrid está rendendo. Jogadores chaves, como o Vinícius Júnior, que é muito determinante nesse time, nunca tinha se lesionado, duas lesões musculares, voltou antes do previsto, mas foi uma baixa em 11 jogos do Real Madrid nessa temporada. Jude Bellingham, neste momento, e com a lesão no ombro, perdeu os jogos com o Real Madrid e vai perder os próximos? O Ancelotti está improvisando, volante na zaga, lateral na zaga, volante na lateral, meio campista no ataque, e tudo parece funcionar. Ele parece conseguir encaixar os jogadores que nunca tinham atuado nessas posições dentro do time, para atuar em posições inéditas para eles. É um milagre, atrás do outro, que o Ancelotti está conseguindo fazer. Porque, com todo esse contexto de lesões durante essa temporada, mesmo assim, o Real Madrid só perdeu dois jogos até aqui, dos 35 disputados. Sendo que uma dessas derrotas foi na prorrogação para o Atlético de Madrid na Copa do Rei. É uma temporada na qual o Real Madrid acumula números quase de recordes. Se a gente for comparar períodos de tempo na temporada, o Real Madrid nunca tinha chegado neste período com 29 vitórias. O Jornal Marca traz um levantamento hoje, que na temporada de 2011 e 2012, na temporada de 2013 e 2014, na de 2014 e 2015, nesse período da temporada o Real Madrid tinha 28 vitórias, agora tem 29 em 35 jogos. 7 jogos e 7 vitórias na Liga dos Campeões, líder do Campeonato Espanhol, mesmo com todos os desfalques. Mesmo tendo que adaptar jogadores a funções que eles nunca tinham feito. Se o Real Madrid conseguir ganhar um título nessa temporada, será a temporada dos milagres de Carleto. São Paulo, mesmo com todos os desfalques. São Paulo, mesmo com todos os desfalques. Obrigado.